Juliana Vital, todas as pessoas que conhecem a minha história sabem que nada foi muito fácil, que tudo foi conquistado e conquistado através do estudo, então a Vital Intercâmbios veio através dessa iniciativa, vocês podem ver aqui todos os nossos adolescentes, que eles são o futuro do nosso Brasil, estou até meio emocionada, estou até engasgando um pouco e eu estou aqui com a Amy. Amy, o que você está achando desse projeto? O que você está achando das suas aulas de inglês? Você acha que essa iniciativa vai ajudar com que o seu futuro seja melhor? Olá, meu nome é Amy, estou amando o curso, para mim é uma oportunidade muito única, até porque sempre quis fazer um curso de inglês porém nunca tive que conduzir no meu site, então quando apareceu esse curso de inglês fiquei muito mega feliz logo não perdi uma oportunidade, eu fiz inscrição, até porque fui a primeira vez inscrição aqui e estou amando o curso, é uma oportunidade muito única, até porque vai fazer com que eu cresça na vida de verdade e eu amejo muito no futuro fazer intercâmbio, é o meu sonho e estou amando tudo isso E eu estou com a Sara também aqui, Sara, quantos anos você tem? 15 15, o que você está achando dessa oportunidade? Bom, eu estou achando bem legal, tipo, eu penso assim que hoje em dia 25 é a generada da vida e eu tenho um sonho de fazer intercâmbio também, e eu quero crescer na vida, conquistar minhas próprias coisas Você vai, eu não tenho dúvidas disso, eu não tenho dúvidas disso Pessoal, siga a Vital Intercâmbios, você que é nosso cliente, fique sabendo que você é parte, tá? Desse projeto, desse sonho, é um sonho que eu tenho há muitos anos e graças a você eu consigo, nós conseguimos, né? A equipe Vital Intercâmbios, a gente consegue manter esse projeto vivo para que nossos meninos, para que os nossos adolescentes continuem estudando e tendo acesso à educação e tenham um futuro melhor Um beijo, gente, dá tchau pro vídeo! Tchau!